Olá, filho de fé, filho de orixá, tudo bem com você? Espero que você que esteja me assistindo esteja maravilhosamente bem, tá certo? Eu sou a Yanni Fai Fariké e hoje trago um conteúdo falando sobre ebori dentro do culto tradicional e sua diferença quando é feito dentro do candomblé. Se esse conteúdo te interessa, assista o vídeo até o final, tá bom? Mas antes de começar o conteúdo, a IA vai te pedir que você clique aí embaixo, deixe logo o seu joinha para não esquecer. Compartilha muitos vídeos e o mais importante, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Assim você não vai perder nenhum conteúdo aqui postado, tá certo? Então, vamos ao conteúdo. Gente, o ebori feito dentro do tradicional, tá respondendo a pergunta de várias pessoas, então resolvi fazer esse pequeno vídeo porque assim a resposta chega a mais pessoas. O ebori feito dentro do culto tradicional é bem diferente. E tem pontos realmente que são diferenciados. Primeiro ponto, se consulta o oráculo de Ifá, se confirma, se pergunta o Obí, tudo aquilo que o seu ori deseja receber. Esse já é um ponto muito importante. Por quê? Não tem procedimento de ebori padrão. O que seria um ebori padrão? Seria aquela mesa farta com tudo que você vê, tá? Dentro do candomblé. E quem for passar por esse procedimento, o ori dessa pessoa recebe tudo aquilo. Se tiver quatro pessoas, quatro pessoas também vai receber aquele tipo de oferta. Então, dentro do culto tradicional, não é dessa forma. Se consulta o oráculo, se confirma com o Obí, pergunta o que é que o seu ori quer receber. Tem ori que realmente ele pode pedir um boi, pode pedir pombo, pode pedir frango, pode pedir peixe, comida seca, frutas. E tem ori que ele está satisfeito apenas com um Obí e Omí. Então, isso varia. Já que o nosso ori é o nosso orixá primordial e é independente um do outro. Certo? Então, são vários pontos diferenciados. Por quê? Porque ori, cada um tem o seu. E o ori, ele conhece o seu filho, mesmo antes de nascer. Não esqueçam. Antes da gente nascer, escolhemos nosso ori ainda no orum. Então, ele é o primeiro orixá, o guardião da nossa vida, que vem conosco e conhece toda a trajetória que vamos seguir. Certo? Então, é o primeiro orixá a ser louvado. Então, é muito importante essa questão de ebori padrão. A Iá já falou aqui em outros vídeos. Certo? Nem tudo que um ori recebe, o outro tem que receber. Então, é bom prestar atenção nisso. Tá bom? É bem diferente. O nosso ebori é bem diferente do candomblé. A gente só oferta ao seu ori aquilo que ele realmente quer receber. Aquilo que realmente você está necessitando. Tá? Às vezes, o filho está passando por dificuldade financeira. Não tem condições de fazer aquela mesa farta com tudo que você vê. E, realmente, quando vai se consultar, o seu ori, ele só pede um pombo, um obi e um mim. E ele fica satisfeitíssimo, equilibrado e forte. Então, esse é um ponto que realmente deve ser desmistificado. Não existe ebori padrão, porque cada um tem o seu ori. Então, prestem atenção com isso, por favor. Prestem atenção a quem vai colocar a mão no seu ori para fazer esse tipo de procedimento. Tá certo? Então, se você gostou do vídeo, você compartilha. Deixa aí o teu joinha. Não esquece de deixar o teu joinha. Compartilhe os vídeos para poder estar chegando em mãos de outras pessoas que necessitam, né? Dessa orientação espiritual. Isso é muito importante. Como você sabe, esse canal me pertence. Pertence a você que é filho de orixá. Tá certo? Então, vamos fazer o nosso canal crescer. Vamos comentar. Vamos deixar sugestões no comentário. Do que vocês querem saber. De que vídeo aí a Pode estar fazendo. Então, isso é muito importante. Você está interagindo comigo nos comentários. Tá bom? E dizendo se gostou do conteúdo ou não. Assim, eu vou saber que você está se identificando com o meu trabalho. E vou também passar da atenção a sua sugestão. Tá certo? Então, muito axé. Muito ire. Muita humildade. Como sempre aqui ressaltando. Não adianta tanto conhecimento e ser egoísta. Tá certo? Então, tanto conhecimento, ele tem que ser acompanhado de um bom caráter e de humildade. Tá bom? Até o próximo vídeo. Axé!